No mês de julho, o leite subiu mais de 25% no varejo e acumulou uma alta de quase 80% de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Imaginava que ia chegar a esse nível o preço do leite, não. Temos que mudar, colocar outras coisas no lugar, né, para compensar o cálcio, por exemplo. Quem trabalha com a venda de derivados do produto sentiu as consequências do aumento. Acredito que 80% do nosso produto vai derivar do leite. Então é muito difícil você conter os preços, você conseguir manter eles. Em parte, a gente tem que repassar, não tem como fugir disso. O empresário conta que não abriu mão da produção, mas que passou a repensar a quantidade produzida no dia a dia. A gente procura fazer em quantidades menores, né, para não ter muita sobra, para não ter muita quebra, na verdade, porque a gente sabe que padaria é um giro constante. E se você não controla essa sobra, é uma maneira, na verdade, da gente minimizar, né, repassar isso para o consumidor. Popular entre os clientes da padaria, a procura pela rosquinha de leite ninho acabou diminuindo com a variação dos preços. O leite ninho hoje está um absurdo, né. A gente compra aí um saco de 25 quilos, já chegou a custar, já fizemos cotação ainda, ele chegar a 1.100 reais o saco de 25 quilos. Então é um produto que realmente é muito caro, porque os insumos dele são caros. A manteiga é um produto muito caro, ele vai bastante manteiga e leite ninho. Então esse é um produto que caiu, assim, 50% das vendas nele. A possibilidade é que a gente tenha, efetivamente, um clima muito ruim para pastagens, né, evaporação da água e falta de chuva. Não há nenhuma perspectiva de que os insumos venham a sofrer reduções expressivas. Há necessidade de se investir mais na cadeia do leite, há necessidade de se subsidiar determinados insumos para que a cadeia não gaste tanto e você estimular a agricultura familiar para que mais pessoas possam produzir leite no Brasil.